Epa 06628377 German Formula One Driver Sebastian Vettel of Scuderia Ferrari Celebrates on the Podium After Willing The 2018 Formula Grand Prix of Australia at the Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, 25 Marte 2018 Epa, Davia C.R.E. Only Australia and New Zealand Autofotography Epa Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio da Austrália Prova que marca o início da temporada do Mundial de Fórmula 1 O alemão Sebastian Vettel Ferrari venceu o Grande Prêmio da Austrália Prova inaugural do Mundial de Fórmula 1, beneficiando da entrada do Safety Car quando liderava a corrida Depois de ter partido da segunda posição da grelha, Vettel sentiu algumas dificuldades na primeira parte da corrida E viu o britânico Lewis Hamilton, Mercedes, campeão do mundo, e o finlandês Kimi Raikkonen, Ferrari, afastarem-se Contudo, quando parecia não ter capacidade para lutar pelo triunfo Vettel foi bafejado pela sorte com a entrada do Safety Car Virtual quando liderava a corrida Após a desistência do francês Romain Grosjean Haas, que deixou o seu monolugar numa zona perigosa Depois de regressar à pista com um pneu mal apertado O alemão, quatro vezes campeão mundial, trocou de pneus nessa altura Algo que os seus mais diretos perseguidores já tinham feito, e acabou por sair na frente da corrida Não estivemos no ponto durante o fim de semana, mas esta vitória oferece-nos um bom começo Tivemos um pouco de sorte com a altura em que o Safety Car entrou Assumiu Vettel que admitiu que teve, dificuldades na primeira parte da corrida Na frente, Vettel segurou os ataques de Hamilton para somar a 48ª vitória da carreira Quarta em Albert Park, em Melbourne, e a docentésima trigésima da Ferrari O alemão terminou a 58 voltas em 1 hora e 29 minutos, 33,283 horas, menos 5,036 segundos Do que Hamilton e 6,309 do que Raikkonen No final da corrida, Hamilton, que partiu da pole position, mostrou-se incrédulo com a forma Como perdeu este grande prêmio, tendo mesmo questionado a sua equipa se tinha havido algum erro de cálculo Que permitiu que Vettel saísse à frente após a paragem para trocar pneus O segundo grande prêmio da temporada disputa-se em 8 de abril, no Bahrein